Olá pessoal, a Pai do Senhor, começamos a nossa campanha de oração, vamos gravar o nosso primeiro vídeo, vem conosco Bianca, chegamos agora, sozinho está bem legal, estamos seis horas aí, pessoal vai deixando seu nome aí, tá, deixe seu nome nos vídeos aí, na descrição do vídeo, que a gente vai estar orando pela sua família também, tá bom, esse aqui foi o local que a gente escolheu, vai estar orando hoje, vamos começar a montar, vamos começar a montar aí, e estamos iniciando, Pai, a nossa campanha de oração, vai ser sete lives, aqui na comunidade de Mangabeira, onde a gente vai estar orando aqui pelo pessoal, amém? A notícia vai ser espalhada, até teus inimigos vão ficar calados, sem poder fazer nada, Gente, como prometido, a gente está fazendo a nossa campanha de louvor na comunidade de Mangabeira, Será sete localidades que a gente vai estar cantando e fazendo oração e lendo um texto bíblico, e hoje nós escolhemos essa localidade aqui para estar adorando e agradecendo o Santo Nome de Jesus, vamos lá! Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, Eu sei que és poderoso pra fazer o que queres deste meu viver, Tu és soberano, Um simples toque de tuas mãos, poderá me refazer, E cantarás meu coração, E cantarás meu coração, Senhor, Expressando o meu viver, Meu Senhor, és meu Rei, Que só em ti, Que só em ti esperarei, Que só em ti esperarei, Oh ministra, Sobre mim, A tua unção, Mas as vezes é demais, Mas sobre as ondas tu virás, Que só em ti, E só assim eu sei, O Senhor, Me levantarei, E só assim eu sei, Me levantarei, E Deus, Embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, Eu sei que és poderoso pra fazer o que queres deste meu viver, tu és soberano, um simples toque de tuas mãos, poderá me refazer. E cantará meu coração, Senhor, expressando meu viver, meu Senhor, és meu rei, e só em ti esperarei, oh, ministra sobre mim a tua unção. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas tu virá, aleluia! E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, oh, ministra sobre nós a tua unção. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas tu virá, aleluia! O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas tu virá, aleluia! E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor! Que a sua vida possa ser impactada pelo poder de Deus, que a paz de Jesus possa estar na sua vida. Eu tenho a atenção de vocês no Salmo 42, versículo 1, que diz, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, oh Deus. Devemos suspirar sempre pelas coisas do Senhor, devemos ter desejo pelas coisas de Deus. E o salmista disse, assim como o servo brama pelas correntes das águas, ou seja, as correntes das águas, assim a nossa alma devemos suspirar por Deus quando vier o tempo de sequidão. Amém? E que cada um possa suspirar cada dia mais pelas coisas do Senhor Deus. E que essa palavra possa ser impetulada em cada coração. Vamos lá? Pai bendito, Criador dos céus e da terra, neste momento estou aqui nesta comunidade, aqui em volta tem algumas pessoas nos escutando agora. E eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre essas vidas. Aqui neste local, Senhor, a gente vê alguns jovens parados aqui, em algumas situações que eu creio que o Senhor pode fazer um grande milagre. Eu te peço por todos os jovens que mandam a beira, Senhor. Por todos os jovens que estão aprisionados em vício, em droga, em prostituição, que o Senhor possa dar vida, libertar. Pai, as drogas não levam a lugar nenhum. E só Tu és o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que dá vida. E em Ti, Senhor, só em Ti nós encontramos a paz. E queremos agora expulsar no nome do Senhor Jesus, esse Espírito, Senhor, que venha agarrando alguns dos nossos jovens, que venha aprisionando, que venha fazendo com que o jovem vá para o caminho do vício. Que o Senhor possa libertar esta vida. Que o Senhor também possa lhe dar condições, abrir uma porta de emprego, tornar pessoas, Senhor, doas na sociedade. Abençoe cada jovem de Mangabeira. Abençoe cada jovem em nome do Senhor Jesus. Que as mães possam ter a alegria dos seus filhos, que eles possam ser doutores, que eles possam ser médicos, que eles possam ser encarregados, que eles possam ser professores. Abençoamos a vida de cada jovem de Mangabeira, de cada pessoa de Mangabeira, de cada irmão de Mangabeira, de cada pessoa que convivem nessa comunidade. E queremos consagrar Ti este local em que nós estamos orando agora. Em nome de Jesus, deixamos a paz. Para todos que nos escutam também, Senhor, que estamos ouvindo agora. Que o Senhor abençoe com a sua poderosa paz. Em nome de Jesus. Então, gente, que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Vamos lá? Meu Senhor, és meu rei, só em Ti esperarei, oh ministra sobre mim a Tua unção, oh. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Vamos dizer pra essa senhora aqui? Meu Senhor, és meu rei, e só em Ti esperarei, oh ministra sobre mim a Tua unção. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Oh glória, que Deus abençoe. Esta página é manchada, que o vento tanto espalha por aí. Nove histórias escrito nelas vão surgir. Tô ouvindo alguém dizendo foi lá. Você vai chegar, eu vi te perguntando como aconteceu. Você vai dizer foi milagre de Deus. Deus fez eu chegar, Deus fez eu passar. Deus fez eu chegar, Deus fez eu passar, Deus fez eu vencer. Quem quiser venha ver, pra cantar que somente o milagre nascido dos céus. Deus fez eu chegar, Deus fez eu vencer. Deus fez eu vencer, quem quiser venha ver, pra cantar que somente o milagre nascido dos céus. Deus fez eu chegar, Deus fez eu passar. Deus fez eu vencer, quem quiser venha ver, pra cantar que somente o milagre nascido dos céus. Deus fez eu chegar, Deus fez eu passar, Deus fez eu vencer. Quem quiser venha ver, pra cantar que somente o milagre nascido dos céus. Deus fez eu te interpretar com sua profaneidade. Você vai fazer eu chegar, Deus, eu sei que você vir. Deus me gelir. Feito eu. Ceis *** E aí